a loja.com não era isso é www.flowpodcast não é isso você tava falando certo se corrigiu a loja.flowpodcast.com.br a loja.com fala de novo aí que eu não sei falar mais eu falei mano capacete e luva no máximo a gente pode desacordar eu acho que a gente tem que fazer tipo assim na noite fazer um evento um teatro sei lá alguma parada aí por exemplo colocava seis youtubers para sair na mão e vocês apresentando mano eu não preciso nem ser teatro você viu o batalha da aldeia lá e eu tinha falado com o cara que ele tinha o contato do José Aldo viado porra mas é ele vai matar nós cara não mas você quer brigar com o José Aldo ia ser fazer um treino com Aldo mas ia fazer um treino com Aldo e depois ele ia tentar meio que vender que nem tá acontecendo lá na mano você viu a gente abrir abrir alguma luta sim sim a luta de abertura ser do gordão dos dois gordão aí eu contei pro Júlio essa ideia ele falou ah viado mas aí você não dá não vou conseguir brigar vai entrar no autógono vai falar foda-se eu vou eu vou te arrebentar vai ser na maldade se você conseguir né mano eu sou gordo pesado olha é bom que começa assim as provocação já vai criando rápido vai achando o elenco rapazado tá assistindo entra na nossa brisa ó por exemplo imagina um evento com os dois apresentando vocês dois e mais um comentarista um cara que entende é para ele tá dando comentário ali sem sal o popó a gente vai chegar no nível também do ano que vem que a gente consegue chamar um lutador eu contrigão deixa parte eu contrigão uma luta João porra contra alguém é a coisa mais fácil não mas o YouTube é só luta e essa é a luta é o índice sai na mão você briga com o índice eu brigo e aí ele briga João você briga valendo dinheiro com o Whindersson é eu falo assim aí Whindersson valendo quanto aí eu falo assim um milhão pai eu falei ah não mas podia ser assim até eu eu morria ele pode me bater à vontade mas mas mano você viu que o Jake Paul ele ele chamou o Jake Paul é o irmão né é tipo o Logan ele vai ele vai lutar contra o Mayweather velho que isso o Mayweather que desafiou ele é o cara infinito nunca perdeu e aí o Jake Paul fez um chamou 50 milhões contra o McGregor velho mas é esse vale muita grana mas o o McGregor só lutou com o Mayweather porque valia porque ele sabia que ele ia perder nas regras do Mayweather tá ligado e o outro lá que ofereceu 50 milhões para o McGregor o irmão dele caralho eu acabei de falar isso não tá pensando no larga dele por 50 milha eu entro assim na luta não eu entro aqui ó ele foi 50 milhões ele tá com medo o cara aí já preparou o Caú lutador então não 50 milhões eu deixava o cara fazer o que quiser comigo na mano pagou sai o cara calma aí deixa eu ver se caiu a tende aqui caiu pode me arregaçar mas eu acho que assim isso é uma grande possibilidade para a gente fazer isso hein só que a gente pode estar dando ideia para um cara fazendo a nossa não mas